A cidade de Rio Verde, em Goiás, recebe nos dias 22 e 23 de novembro a oitava edição do Encontro Nacional da Cultura do Milho, uma promoção do GELC, o Grupo de Estudos Luiz de Queiroz. E eu estou aqui com o Uriel, que é membro do GELC, para nos trazer mais informações. Uriel, o que vocês estão programando para esses dois dias de evento? Então, Fabiano, nesses dois dias de evento, dia 22 e 23 de novembro, nós teremos o nosso evento híbrido nessa oitava edição. Então, será o evento presencial lá em Rio Verde, Goiás, mas também nós teremos a transmissão online. Serão dois dias com 12 palestrantes já confirmados, oito grandes empresas do agronegócio também estarão com a gente. E a gente tem grandes nomes, como o Guilherme Nolasco, presidente da União Nacional do Etanol de Milho, o professor Paulo Arbex, da Unesp Botucatu e também o Leandro Soluferch, Leandro Barcelos, muito conhecido aí nas redes sociais. E ainda é possível se inscrever? Quem quiser obter mais informações sobre o evento, sobre inscrições, como é que deve proceder? Então, Fabiano, quem deseja se inscrever, é só acessar o nosso Instagram, o arroba encontromilho, e acessar o link que está lá na nossa biografia. Ou também pode acessar direto pelo site da FEALC, digitando o oitavo encontro nacional da cultura do milho FEALC, que vai aparecer a opção lá, e escolher a opção ou presencial ou online para estar participando do evento. Ok, obrigado, Uriel, parabéns pela iniciativa. Com imagens e edição de Moacir Gibim, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias.